Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. É o fechamento do nosso mercado direto ao gráfico semanal, nosso candle semanal, um candle de retomada e tentando mais uma vez romper a linha de tendência de baixa no diário. Olha aí, um dia positivo para o alto, rompendo a média de 21 e voltando para dentro dessa área difícil, difícil, que não é de hoje que o mercado briga para passar por aqui. Então, fica de olho, viu? 60 minutos depois do mergulho, olha o tamanho dessa retomada. Fantástica! Fica de olho, rapaz, quem está posicionado, cuida das posições. Se você opera o mini índice ou o mini dólar, hoje deu para colocar dinheiro no bolsito na parte da manhã, na parte da tarde complicou um pouco o caixotão. Olha essa média aqui, é a de 9, ela é rosa. Quando ela deita, solta o mouse, porque senão você vai jogar dinheiro fora, viu? O dólar para baixo no fundo do caixotão. Isso é muito bom, a gente quer ver dólar para baixo. Assim, a inflação não pressiona tanto e o nosso juros fica sossegado onde está. Direto agora o S&P 500, o S&P 500 levemente negativo. Petróleo Brent Futuro com força para o alto, você vai ver preio para cima. Petri está no movimento de andar de lado, direto aos percentuais do dia. Olha aí, rapaz, o nosso mercado positivo, 1,34 dólar, 1,15 para baixo. Bitcoin para baixo, esmal para o alto e fixo levemente negativo. Ações em destaque na ponta comprada. CPLE 612, a 9,32. SMTO 3, 7,30. Semin 3, 7,27. Prio 3, 6,22. Raiz 4, 6,06. Para baixo, Cielo 7,23. Ipera 2,97. TOTOS 2,74. BRKM 5, 2,17. E CRF B3, 2,06. Dá um pause. Anota tudo. Faz aí o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. E começando o nosso vídeo de hoje com VI VR3. É destaque do dia, rapaz. Subindo com força e o pessoal pediu. Dom, tem compra? Não tem, rapaz. Já foi. Rompeu esse topo. Como eu disse, o pessoal da ponta comprada já está operando. Mas agora você precisa aguardar um dia em que foi e depois andou de lado no topo. Pode buscar a média e você segura a correção. Nelgrid na tela. Outra ação em destaque no dia de hoje. Aqui você vê que a máxima 12,28. E o mergulho, nada suave, rapaz. Dá atenção. Quase 90%. É franca a tendência de baixa. E o pequeno gafanhoto vai querer comprar, rapaz. 60 minutos. Não tem nada aqui. Só uma perna de alta. Precisa de sinal de retomada que ainda não tem, viu? Petri 4 na tela. E mesmo com o petróleo Brent Futuro para o alto. Petri está dentro agora de um caixote. E vamos aguardar para ver se sai daqui positivo ou se perde. Se perde, rapaz. Suporte no 28,58. Agora, vale na tela que hoje já abriu em gap. Ajudou muito o nosso mercado. Está positiva. Segura a vale, hein, rapaz. Agora, BBAS3 que hoje esboça uma reação. Depois daquele movimento de pânico, a gente tem que ver se faz sinal de retomada. O fundo foi 36,01. Fica atento aí ao mercado, hein? CPLE, meia dúzia. Olha o destaque do dia. Rompeu a máxima no 7,77 e foi embora. Qual o problema aqui? O problema é que o pequeno gafanhoto quer comprar lá em cima. E olha a distância da média para o preço. Já passou de 15%. Aqui, não opero mais na ponta comprada. Vai vender, Dom? Não. Só se der sinal nos tempos menores. Fica atento, viu? Pode precisar buscar a média. Uma pausa rápida. Não sai do vídeo. Só para ajudar quem não sabe entrar para o grupo do Telegram e do WhatsApp. DomB3.com.br. Abriu o site? Desce até o rodapé. Aqui um botão. Você clica. Vai para o Telegram. Aqui outro botão. Clicou. Vai para o WhatsApp. No topo do site. Aqui sempre o vídeo mais recente. O vídeo sai 9,15 e 18,15 aqui. 5 minutos antes do que sai no YouTube. Aqui você confere se está inscrito no canal e ajuda o seu amigo Dom. SMTO3. A gente colocou linha verde. 28,11. Rompendo esse topinho. Se você está na operação, cuida da operação. Olha aí, rapaz. Já bateu o primeiro alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. Agora cuida da operação. E Tia Maga. Emiglu. 4,49. Quem está na operação está positivo. Tem gente dizendo que vai proteger por aqui. Tem gente dizendo que vai carregar. O que é que você vai fazer com essa operação? Coloca nos comentários. Me deixa saber. LWSA3. 11,47. Está logo ali. Faz o seu bom estudo. Embraer. Já foi. Você precisa aguardar. E olha aí. Prio 3 está no diário. Para você ver que essa ação tocou o 20,05. Tocou aqui, rapaz. Não quis saber de conversa. Olha o tamanho dessa subida. Quase 90%. Gap de alta no dia de hoje. Ajustando o petróleo do range futuro. Dá uma olhada na distância da média de 21 para o preço. Está no limite da honra. 15%. Aqui não opero mais na ponta comprada. E aguardo. Quem sabe precisa buscar a média. E aí a gente faz um bom estudo. Semim 3 na tela, rapaz. Está tendo uma semana positiva. Eu coloquei aqui. Olha. A máxima da ação. 9,69. E desse ponto é mergulho. E olha o tamanho do mergulho. Quase 70%. 60 minutos. Prestou atenção? Tem nada por aqui. Teve muita gente de olho aqui operando esse ponto. Ok. Mas por enquanto é só perna de alta. Precisa de sinal de retomada que não tem. Mas é bom ficar de olho porque se corrige. Deixa fundo mais alto e rompe o topo. É hora de fazer um bom estudo. Ok? E RBR3. O pessoal já está operando RBR3 no R$1. Agora é ver se ela leva até o alvo ou até o stop. É operação em andamento. Quem está na operação, cuida. Você está na operação? Coloca nos comentários. Me deixa saber. A dona Oi. Chovendo no molhado. R$0,30. Está de olho todo o pessoal da Ponta Comprada. R$0,28 o pessoal do Day Trade mais arrojado na plataforma. É aguardar. Enquanto ela continua aqui nesse caixotão. Que caixotão, Dom? Você não está vendo o caixotão, rapaz? Tem que treinar para ficar esperto. Porque senão entra no caixote. E pode ficar no caixote muito tempo. Ou perde o caixote para baixo. E aí você vai para o prejuízo. Viu? Via na tela. 3,24. Olha aí, rapaz. Quem está na operação, cuida da operação. 3,31 é a operação antiga. Não conta. A gente vai diminuir aqui para você não se enrolar. Deixa eu te perguntar. Você já deixou o like no vídeo? Você vai acabar esquecendo. Rapaz, menina, ajuda o amigo Dom. Coloca aí nos comentários, por favor, de que lugar do mundo você está vendo o nosso vídeo. Vamos juntos. Gráfico do Bitcoin na tela. O Bitcoin dentro do caixotão em compasso de espera. Amanhã, feriado aqui no Brasil. E olha, tem vídeo aqui no canal, viu? 9h21 da manhã, às 18h21. Não abandona o amigo Dom. Amanhã a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos. E isso pode fazer o Bitcoin se mover e se mover com força. O Bitcoin roda 24 horas por dia, 7 dias por semana. No nosso grupo de criptoativos tem sempre alguém de olho. Então, entra para o grupo para você ter contato com quem já está operando. O link está na descrição do vídeo. Você não paga nada? Sinta-se em casa e aprenda um pouco mais a cada dia. Está ok? Agora aquela conversa franca com o amigo Dom. Pessoal do longo prazo que está feliz aí posicionado. Protejam suas operações. Se vocês acham que não existem mais boas oportunidades no mercado, fiquem tranquilos que ainda vão aparecer excelentes oportunidades. Tem ações tocando o fundo no semanal e fazendo retomada. Tem um vídeo em domb3.com.br que me ajuda muito nesse momento. Que é o setup do semanal e setup do semanal com rompimento. Já peguei excelentes operações. Está lá na nossa página vídeo. Corre lá e aprende um pouco mais a cada dia. Ontem eu falei um pouco do nosso grupo de operadores. Que é esse aqui. Muita gente ficou com muitas dúvidas. E são muitas perguntas. No grupo eu coloco uma imagem e explico por áudio o que tem nessa imagem. E a gente se prepara. A linha azul é um ponto de compra. Então se rompe, a gente compra. E a linha vermelha é um ponto de venda. E aí a gente vai operando. E olha aí. Deu venda. Dinheiro no bolseto. Aqui é o índice. Deu compra. Dinheiro no bolseto. Continuando. Mais uma venda no dólar. Que também deu para colocar dinheiro no bolseto. E aqui, olha. Mais uma compra no índice. 119,080. Olha aí. Mais uma compra positiva. Sempre nessa modalidade. Aqui eu coloquei setas. São operações de risco. Para quem é mais avançado no grupo. Operar na venda. E claro. Deu para colocar um dinheiro no bolseto. Como você pode verificar. No nosso mercado. Lá no grupo o foco é o aprendizado. Olha aqui de novo. 60 minutos. Eu explico. Olha. O mercado foi demais. Ficou longe da média de 21,60. Pode precisar buscar a média. E aí. A gente opera na ponta vendida. Buscando fazer uma lucratividade. Nesse movimento momentâneo. E foi o que aconteceu. A gente bateu na venda no 118,395. Dinheiro no bolseto. E depois 118,085. E como você pode ver no gráfico. Rapaz. Deu para colocar dinheiro no bolseto. Mais uma vez. Aqui uma compra no dólar. Olha aí. Bonitona. Quer fazer parte do nosso grupo de operadores. Passar um mês comigo aprendendo mais. Tendo leitura. Consistência. Chama nesse número. WhatsApp. Uma mensagem de texto. O valor. 100 reais você fica. De hoje até o último dia do mês. Chegou no último dia. Você não quer renovar. Não precisa nem dar oi. Porque a gente encerra o grupo. Abre um grupo novo. E só entra no grupo novo. Quem diz. Olha. Vou para o grupo novo. Não falou nada. Está tudo em casa. Dom. Fala de Cielo. Todo mundo me pedindo. Rapaz. Porque hoje. Olha o volume que entrou na ponta vendida. E a ação devolveu tudo de ontem. Está bem feia no gráfico. Não fez um topo mais alto no diário. Está vendo aqui. Por hora é topo mais baixo. Não pode perder esse fundo aqui. Porque se perde esse fundo. Vai despertar o pessoal da ponta vendida. E é claro. Que dá para operar antes. Então você fica de olho nos 60 minutos. Que é uma linha vermelha em Cielo. Coloca nos comentários. Me deixa saber. Olha o gráfico de 60. Não está bonito. Para te ajudar com as ações que batem o fundo no semanal. E podem fazer retomadas muito bonitas. Setup do semanal. E setup do semanal com rompimento. Esse vídeo aqui. Aqui. Se você ainda não sabe fazer um swing trade da forma que eu faço. É o meu operacional ponto a ponto para você. E aqui o setup do Dom. Era uma aula exclusiva para alunos. Que eu coloquei aqui. Essa aula para o pessoal do day trade. É fundamental. Viu? Nosso último vídeo da Oi. Sete ações que eu compro para longo prazo. Buy hold. É a forma certa. E a forma errada. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Até amanhã. 9h21 da manhã. Com o nosso vídeo de abertura de mercado. Se Deus quiser.